Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Debaixo de muita chuva, a bola rola no estádio Santa Cruz para Botafogo e São Bento. Pantera vai para o ataque, a bola passa para o Wesley e chega até Denis, que de canhota manda a bomba, mas a bola bate na marcação. Denis de novo na cobrança da falta, Enal vai de soco e cai pedindo falta, Zé Roberto pega a sobra e mais uma vez a zaga afasta o perigo. Chance agora da equipe do São Bento, o Renan Mota recebe, mas não consegue fazer o arremate. Botafogo no ataque, o Wesley é lançado, evita a saída da bola, e Enal pega com segurança. Time visitante tenta agora com o Eder, cruzamento é feito, mas a zaga corta o perigo. De novo o São Bento no ataque, o chute é feito por Renan Mota, direto para fora. Lançamento na área do São Bento, Eli Sabiá, de cabeça, e Enal pega no centro do gol. Cruzamento de Wesley, Jean Carlo, Metsu desajeitado, tenta bater, mas não consegue acertar o gol do São Bento. Agora o gol do adversário, arremesso lateral, ninguém do Botafogo afasta, e Renan Mota se abaixa para tocar de cabeça para o fundo do gol botafoguense. São Bento na frente no Santa Cruz, 1 para o time de Sorocaba, 0 para o Botafogo. A comemoração, portanto, dos atletas do São Bento após o gol do adversário. O Botafogo não se intimida e vai para o ataque, mais um lançamento, Eli Al tenta, e Enal pega com tranquilidade. Jean Carlo agita para o Wesley, arrisca de perna canhota, e Enal spalma a bola, mais uma chance perigosa para o Botafogo. Cruzamento na área, e Enal sai de soco para salvar o time do São Bento. Mais uma vez o Botafogo, Denis faz o cruzamento, Alisson tenta de cabeça, mas a falta já havia sido marcada. Já vemos os lances da segunda etapa, e o São Bento chegando mais uma vez no contra-ataque com Renan Mota, e Renan Rocha do Fogão salva com o pé. Cruzamento na área do São Bento, a confusão é grande, a bola sobra mais uma vez com Rodrigo Andrade, que faz o levantamento, e a bola bate no braço do jogador do São Bento. Os jogadores do Botafogo pedem pênalti, mas nada é marcado, reveja mais uma vez um detalhe, o toque de mão claro na área do São Bento, e o pênalti não é marcado pelo árbitro Antônio Rogério Batista do Prado. Escanteio de Denis, mais uma vez a bola na área, Elissa Viá de cabeça, e Enal faz grande defesa para a equipe de Sorocaba. Lançamento na área, buscando o Giancarlo, na sobra, Rodrigo Andrade bate, e Marcelo Cordeiro salva em cima da linha. Mais um escanteio, a confusão na área do São Bento, Alisson bate, e Marcelo Cordeiro agora corta com as mãos. O árbitro marca pênalti e expulsa o ex-lateral botafoguense, que hoje joga pela equipe de Sorocaba. É pênalti para o tricolor. Mais uma vez para você ver no detalhe, o Marcelo Cordeiro, meio com o rosto, meio com a mão, e o pênalti foi marcado. A chance para Rodrigo Andrade, e ele não desperdiça. Terceiro gol do meia no Paulistão em Itaipava. Rodrigo Andrade, deixa tudo igual no Santa Cruz. Botafogo 1, São Bento 1, e corre para abraçar o técnico Alexandre Ferreira. Mais uma vez no replay, o gol botafoguense, na noite chuvosa em Ribeirão Preto. E aí o fogão foi para o abafa, Wesley, tenta de pé na esquerda, e André Santos de letra. Quase marca um golaço para o fogão. A tentativa de André Santos, o estreante da noite, para o tricolor. E mais um botafogo, Jean Carlos, ajeita de peito, e André Santos de direita. Defesa segura de Enal. Mais um botafogo no ataque, no bate-rebate, André Santos tenta puxar para a perna a canhota, e chuta direto para fora. São Bento tenta responder com o Éder, e a defesa fácil de Renan Rocha. Botafogo lutou bastante, mas não conseguiu evitar o terceiro empate consecutivo no Santa Cruz. E aí